O tempo está próximo O tempo está próximo Os rios estão secando E os peixes não tem Jesus é a porta Também é a saída Pra todos que buscam A salvação A hora é chegada Jesus está voltando Que grande alegria Que gozo será Será, será Por tanto pecado Tu deves deixar Para ir para a glória Com Jesus morar Esta canção é uma realidade Por isso que eu canto Para o alertar Por isso se arrependa Venha sem demora Buscar a salvação Que de graça é final Todos morreram sem a salvação Morreu em do rock E o rei do sertão Morreu em do pop E o rei do cangaço Permanece Jesus Para sempre, amém Está morrendo a fauna E a flora também Os rios estão secando E os peixes não tem Jesus é a porta Jesus é a porta Também é a saída Pra todos que buscam A salvação A hora é chegada Jesus está voltando Que grande alegria Que gozo será Será, será Por tanto pecado Tu deves deixar Para ir para a glória Pois Jesus mora Esta canção é uma realidade Por isso que eu canto Para o alertar Por isso se arrependa Venha sem demora Buscar a salvação Que de graça é final A salvação A salvação A salvação A salvação A salvação Legenda Adriana Zanotto